Bom dia, muito bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 4 de julho. Eu sou a Joy Macedo e você está no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre a DJI lançando uma bicicleta elétrica. Já tinha alguns rumores, mas agora foi confirmada essa incursão aí em um novo mercado. Tem também a Apple, que vai supostamente participar do conselho da OpenAI, depois daquela parceria para usar o chat GPT. A Starlink se tornou a maior operadora de internet via satélite do Brasil. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, então se ajeita aí, pega seu cafezinho e bora girar! Os rumores eram verdadeiros e a DJI confirmou que está entrando no mercado de bicicletas elétricas. Pode parecer um pouquinho aí inesperado, mas isso já estava rolando há algum tempo aí, como um supostamente, e agora esse lançamento aconteceu. A DJI anunciou seu sistema de transmissão, que ela chama aí de muito inovador, para as bicicletas elétricas, a partir de uma nova marca chamada M-Flow, que é incubada pela própria DJI. A empresa diz aí que esse é um movimento natural por conta da tecnologia de bateria e de motor que ela usa nos seus drones e nos seus gimbals. O sistema de transmissão está sendo chamado de Evinox Drive System e vai estrear na nova M-Flow PL, uma EMTB, que é uma bicicleta elétrica de montanha, a famosa mountain bike, né? Que estará disponível ainda este ano, mas mais para o finalzinho do ano. O que ela tem de tecnologia embarcada? O quadro dela tem ali uma tela sensível ao toque OLED colorida de 2 polegadas, que traz alguns dados de pilotagem em tempo real, tem um alcance estimado de até 157 quilômetros, O aplicativo Evinox permite aí configurar o modo anti-roubo e verificar a localização em tempo real. Também dá para ajustar as configurações como potência, torque, cadência, para se adequar melhor ali ao seu estilo de pilotagem no aplicativo. Tem uma porta de carregamento USB-C para o seu smartphone, por exemplo, ali na bicicleta. E o software a bordo da bike, o chamado Smart Assist Algorithm, utiliza aí vários sensores para ajustar automaticamente a potência da bike elétrica. Ela pesa só 19,2 quilos, graças aí principalmente ao quadro, que é feito de fibra de carbono e pesa só 2,27 quilos, e também o sistema de transmissão, o Evinox, que eu falei para vocês, que pesa também só 2,52 quilos. A Mflow PL deve ser entregue, como eu disse para vocês, lá para o quarto trimestre finalzinho do ano. E a DJI disse ao pessoal do The Verge que o preço esperado aí, o que a gente deve esperar do preço, é cerca de 7 mil euros até 12 mil euros, porque vão ter algumas versões diferentes com maior ou menor autonomia. E inicialmente ela vai estar disponível na Alemanha, Reino Unido, Austrália, entre outros países, provavelmente nada de Brasil, né? A Apple vai ficar de olho bem de pertinho ali no trabalho da OpenAI, viu? Isso porque rumores estão dizendo que a empresa vai assumir uma cadeira no Conselho da Empresa de Inteligência Artificial. Phil Schiller, que é o chefe da App Store, foi o escolhido para assumir aí esse assento sem direito a voto nesse Conselho Sem Fins Lucrativos da OpenAI, isso de acordo com notícias da Bloomberg. Schiller supostamente vai ter uma função só de observador mesmo, tá? O que significa aí que ele vai comparecer às reuniões do Conselho da OpenAI, mas não vai poder dar nenhum voto, ou seja, vai realmente só ficar de olho no trabalho deles aí. Lembrando que no ano passado a Microsoft também assumiu uma cadeira dessas de observadora lá na OpenAI. E ter a Apple e a Microsoft no Conselho da OpenAI pode tornar aí uma série de discussões dentro da empresa ou planos futuros um pouco mais complexo, né? Afinal, as duas gigantes vão estar ali de orelhas bem em pé, apesar de não poder opinar efetivamente sobre isso. Como bem observa o pessoal da Bloomberg, é muito raro que executivos da Apple ocupem aí assentos no Conselho de Empresas que ela faz parte, né? Ou Empresas que ela tem algum tipo de parceria. Mas a gente sabe que esse caso da inteligência artificial, da chegada, da parceria do chat GPT com o iOS 18 e também com o novo macOS, é algo que tá deixando todo mundo de... com atenção ali a mais. Então a Apple quer acompanhar tudo isso de perto. Vamos ver se isso vai deixar a OpenAI um pouco mais tímida nas suas decisões. Quem aí usa o Proton, um serviço de e-mail que é criptografado e a galera que gosta de mais proteção costuma adotar em vez de um Gmail da vida, por exemplo. Pois bem, agora eles estão lançando aí a sua própria versão do Google Docs, mais ou menos, né? Um editor de textos que pode ser uma alternativa para quem não quer utilizar o serviço do Google. A ferramenta, assim como já é comum no Proton, oferece aí também criptografia de ponta a ponta para a criação, edição e colaboração em documentos, além de se integrar ao Proton Drive, que é uma outra ferramenta disponibilizada por eles. De acordo com a empresa, todas as ações são criptografadas em tempo real, inclusive os toques em teclas e também o movimento do seu cursor. O argumento do Proton Docs é muito parecido com o de todas as coisas que a Proton lança, né? É tão bom quanto o Google, mas não é o Google. Isso pode atrair também uma série de pessoas que está preocupada com o uso dos seus dados para treinamento de inteligência artificial, por exemplo. Com essa criptografia a gente sabe que isso já não vai acontecer, né? Lembrando que a Proton começou, como eu falei para vocês, como um cliente de e-mail, mas agora tem calendário, sistema de armazenamento de arquivos, gerenciador de senhas e uma série de outros produtos. Dados da Anatel divulgados pelo site Teletime mostram que a Starlink é a maior operadora de internet via satélite do Brasil. A liderança foi alcançada aí no último mês de maio, conforme o balanço de acessos da banda larga da própria Agência Nacional de Telecomunicações. A empresa saiu aí de 162 mil acessos em abril para 200 mil acessos em maio. Uma alta de 38 mil assinantes em apenas um mês. A gente sabe que rolou aí uma série de promoções. Até aqui no loop a gente acabou comprando uma nova antena da Starlink. Isso pode ter ajudado a impulsionar esse aumento, né? Com essa atualização dos números, a empresa do Elon Musk aparece respondendo por 42,5% da fatia de mercado de banda larga via satélite aqui do Brasil, contra 38,1% da ex-líder, a HughesNet. Galaxy Unpacked está chegando dia 10 de julho, às 10 da manhã. Vai ser transmitido aí em todos os canais oficiais da Samsung e diretamente lá de Paris. E os rumores não param, meus amigos. A gente sabe que o pessoal do site Android Authority deu uma fuçada ali na APK do Samsung Health, o aplicativo de saúde da Samsung, que já deu spoilers aí do Galaxy Ring, que está vindo aí, isso a gente já sabe, mas mostrou mais alguns detalhes. Mas agora uma novidade é que eles conseguiram descobrir que possivelmente o Galaxy Watch 7 pode ajudar a avaliar o processo de envelhecimento biológico dos usuários e até mesmo possíveis riscos de diabetes. Ao que tudo indica, o modelo vai ser o primeiro da marca a trazer aí o monitoramento de glicose no sangue, reforçando a possibilidade que foi apontada por um executivo da própria Samsung lá no comecinho do ano, não sei se vocês lembram disso, né? Que ele falou bastante sobre os seus wearables e o monitoramento de saúde. No caso do suposto Galaxy Watch 7, ele pode chegar aí com um recurso chamado AGES, A-G-E-S, é uma sigla em inglês para produtos finais de glicação avançada, ou da glicação avançada, apenas corrigindo aqui. Isso deve chegar em um modo experimental, porque está ali no Try ainda, no lab da Samsung, e esses AGES aí são compostos produzidos pelo nosso corpo e que podem ajudar a monitorar o risco de diabetes, ataque cardíaco e até mesmo derrame. E isso pode servir aí como uma espécie de aleta precoce, lembrando que nenhum wearable desse tipo substitui uma ida ao médico, um exame real oficial, tá galera? Isso é só um suporte que a gente tem para ficar de olho ali nos nossos dados, mas qualquer coisinha corre para o médico ainda, tá? Isso não substitui. O pessoal também conseguiu identificar aí uma tela de interface do usuário para monitoramento contínuo de glicose, mas eles não conseguiram chegar a nenhuma conclusão específica sobre isso. Vamos ter que esperar até o próximo dia 10 de julho, que já está aí, né? Fechando o giro de hoje com uma notícia que vai alegrar a quinta série que habita dentro de você. O cu está fechando, meus amigos. Sim, aquela rede social indiana, vocês lembram dela, coitada? Ficou esquecida no churrasco? Pois bem, deu ruim. Estão fechando. Eles anunciaram no LinkedIn, né, os fundadores, e também fizeram uma postagem no perfil deles do Twitter, que é algo que bombou muito na época que todo mundo queria demandar, né? E, claro, a rede social fez sucesso aqui no Brasil por conta do seu nome e o trocadilho infame que ela traz. O anúncio que eles fizeram lá no X foi o seguinte. O cu anuncia seu encerramento... É difícil dar uma notícia séria, né, com o nome desse, mas vamos lá. Força, vocês conseguem eu também. O cu anuncia seu encerramento hoje devido a um ambiente de financiamento ruim. Obrigada por tudo, Brasil. Nós amamos vocês. O passarinho amarelo diz um último adeus. E é isso. A notícia é triste, apesar da piadinha do nome, né, gente? A rede social virou uma febre, como eu falei para vocês, aqui no Brasil principalmente, e tentou correr atrás de uma série de financiamentos. Tentou até uma possível venda aí para um agregador de notícias e de conteúdo indiano também, mas não rolou. E aí, apesar de garantir mais de 60 milhões de dólares em financiamento de alguns investidores bem importantes, a rede social enfrentou aí desafios significativos para expandir a sua base de usuários e gerar receita nos últimos dois anos. Os fundadores dizem aí que exploraram uma série de parcerias com empresas de internet grandes, com conglomerados de mídia, mas essas conversas não produziram os resultados que eles queriam. Então, infelizmente, é o fim do cu, meus amigos. Nossa, difícil dar uma notícia dessa série, né? Puta que eu parei. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Estamos quase chegando ao finzinho de mais uma semana e eu venho te lembrar que temos, caso você esteja nos ouvindo pelas plataformas de áudio, temos um canal no YouTube do Giro para quem quer ver a versão em videocast, conhecer o nosso cenário, dar uma olhadinha em como estamos por aqui, às vezes fazemos algumas surpresas em vídeo ou não, você tem que ir lá para descobrir. Mas se você está no YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal para dar aquela força para a gente. Se está na plataforma de áudio, deixa a sua avaliação, fechou? Muito obrigada, um beijo e amanhã, às seis da manhã, estamos aqui novamente. E amanhã, às seis da manhã,